Poxa, 3.14. Curitiba e Fluminense. Curitiba e Fluminense, desculpa. Hoje já baixou um pouquinho, viu? Eu peguei a odd 3.14 aí, olha. 2.85 agora. É, o TT jogou aí seco no coxa. Bom, então fala na ecateo.com pra você dar o seu palpite. Muito bem, vamos voltar a falar do Atlético Paranaense. O Furacão ontem venceu o Vasco por 2x0 lá no Rio de Janeiro. E antes de falar do Furacão, o Senechal, o Atlético, com esse resultado, chegou a 25 pontos na tabela, 26 pontos na tabela, e subiu pra quinta posição, né? Deixou pra trás, é uma boa turma aí, o Atlético que vinha dando uma patinada ali entre décimo, décimo primeiro lugar, deu um salto na tabela. É verdade, Linhares, deu um grande salto na tabela, o Atlético vinha nesse bolo, mas em décimo segundo, oitavo, ficava ali entre a primeira e a segunda página do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas, com alguns resultados ruins, time reserva contra o Fortaleza, o Atlético vinha não muito bem, e agora em bala de novo, duas vitórias seguidas, venceu o Bahia na Arena 2x0 e repetiu o placar 2x0 contra o Vasco, jogando ontem em São Januário. Era um jogo que, como a gente falou também no início do programa, teve quebra de tabu, e o Wesley falou sobre vários assuntos. Falou sobre a quebra de tabu, falou sobre o nível do Brasileirão, estreia do Vidal, e tem também polêmicas, porque Zé Ivaldo foi expulso, e segundo o Wesley, um cartão que ele tomou por pedido da comissão técnica, o Zé Ivaldo era um dos pendurados do Atlético, ele teria que tomar o terceiro cartão amarelo, como o Vitor Bueno tomou na Arena, no jogo, diante do Palmeiras, isso, contra o Palmeiras, para não pegar o Fortaleza, o Vitor Bueno não, o Vitor Roque, o Vitor Roque não ia jogar contra o Fortaleza, time em reserva, tomou o terceiro cartão amarelo propositalmente para cumprir a suspensão, o Zé Ivaldo tomaria para cumprir contra o Cruzeiro, o Atlético provavelmente vai com as reservas na próxima rodada do Brasileiro, já que terça-feira tem o Bolívar. Só que o Zé Ivaldo exagerou na dose, foi expulso, e aí vai cumprir a suspensão direta, continua pendurado com dois amarelos, o Wesley falou sobre isso, mas vamos por partes, vamos começar ouvindo o Wesley Carvalho falando sobre essa grande vitória, histórica vitória do Atlético, que pela primeira vez conseguiu bater o Vasco jogando em São Januário. Um prazer fazer parte da história de um clube como o Atlético Paranaense, grandioso, como sempre, e você participar da história, que é baixo e tabu, só entra para a história vencedores de grandes batalhas. Então acho que nós fizemos isso muito bem, foi um jogo difícil, o adversário valorizou muito a nossa vitória, um treinador renomado, o Ramon Dias, conseguiu em duas semanas de treinamento trazer muitas dificuldades para nós, mas nós sabíamos, éramos sabedores disso, sabíamos que ia ter essas dificuldades aqui, e fomos felizes na nossa forma de jogar, de competir, e elevar o mundo do Atlético Paranaense, nacionalmente, caberando esse tabu. E apesar de ter vencido o Lanterna, o Atlético sofreu um pouquinho, teve o primeiro tempo equilibrado, o Vasco criou chances no segundo tempo, o Bento apareceu muito bem, o Vasco acabou errando muito o alvo também, o Figueiredo teve as principais chances do time carioca, mas acabou cabeceando por cima, finalizando por cima, não conseguindo acertar o alvo, e o Wesley Carvalho falou justamente sobre o nível do futebol brasileiro, que não tem jogo fácil, mesmo pegando o Vasco Lanterna do campeonato, um jogo fora de casa, contra o time qualificado, ele elogiou a partida do Atlético, e elogiou o nível da competição, em que o Furacão agora está em quinto lugar. O brasileiro, ele é muito difícil, vocês viram que hoje o Goiás estava lá embaixo, chegou do Cruzeiro lá em BH, você viu o trabalho que o Santos deu para o líder do campeonato, que estava com 39 pontos, então se não tem jogo fácil, são todas as equipes que tem uma estrutura muito boa, que tem nome, que tem respeito dentro do futebol brasileiro, e enfrentar essas equipes, em nenhum momento, em nenhuma delas, vai ser fácil. Mas assim, o sentimento que eu tenho, assim, de felicidade, porque chegar dentro do Vasco aqui, com a torcida, sem a torcida, é grandioso. Está aí o Wesley Carvalho falando sobre o nível do campeonato, e por último, Arturo Vidal, chileno, titular pela primeira vez, acabou não fazendo uma grande partida, ele jogou na posição que o Vitor Bueno vinha atuando, caindo um pouco mais pela direita, tudo bem, é um cara que se entrega muito, mas já há 36 anos, um local que ele não está tão acostumado a jogar, quando o Vitor Bueno entrou no lugar dele, o Atlético melhorou, conseguiu chegar aos dois gols, mas ele fala sobre o Vidal, e deixa bem ressaltado que não tem time titular, o Vidal jogou, porque faz parte do elenco, fala que o elenco do Atlético é muito qualificado, e que ele pode escalar qualquer jogador que está por lá. Vamos ouvir mais uma vez o Wesley. Gente, nós estamos falando de um jogador que jogou em Baia, Juventus, acho que para ele não precisa muita adaptação não, e a questão de conversar com ele, conversar com o Vitor, assim, eu não tenho um time titular, meu time titular é o elenco, o Atlético tem uma equipe enorme, e vai entrar Bueno, vai começar Bueno, então eles têm que estar preparados para começar jogando, e também para ficar no banco para contribuir, porque quem ganha são todos coletivamente. Tá aí então trechos da sonora da coletiva do Wesley Carvalho, até você parar amanhã, esse trecho que ele fala exatamente do Zé Ivaldo, mas essa informação é importante, porque ele fala sobre o jogo contra o Bolívar, fala sobre os zagueiros, então a gente vai puxar um outro assunto com essa resposta, em que ele cita que o Zé Ivaldo tomou o cartão amarelo, quer dizer, tentou tomar o cartão amarelo, por questão de pedido da comissão técnica para cumprir, já que ele não jogaria contra o Cruzeiro de qualquer forma, por ser o time misto, um time em reserva que vai entrar em campo na arena, visando o Bolívar três dias depois, fora de casa, mas o Zé Ivaldo exagerou na dose, tomou o vermelho direto, tá suspenso, e continua pendurado. Faltou combinar com o juiz, né? Faltou, mas assim, o Zé Ivaldo, em vez de chutar a bola para longe, em vez de dar um puxãozinho, faltou um pouco de malandragem. Ficar reclamando, e aí a torcida do Atlético está furiosa com o Zé Ivaldo, porque o jogo é contra o Cruzeiro, o time com o qual ele já fechou o contrato para o ano que vem, o Zé Ivaldo acertou com o Cruzeiro um contrato, já que ele tem vínculo com o Atlético até o final do ano, já poderia assinar com qualquer outro clube, não joga contra o Cruzeiro, e aí fora depois do jogo na zona mista, falou o nome do Atlético errado, o pessoal está bem revoltado com o Zé Ivaldo, e críticas dizendo que ele não pode mais jogar no Atlético, já está acertado contra o clube, aquele assunto que a gente discutiu semana passada, voltou com tudo, depois dessa expulsão contra o time do Vasco. O Zé Ivaldo podia aplicar a lei do ex contra o Cruzeiro no sábado, a lei do atual se ele fizesse um gol contra, e a lei do futuro se ele fizesse um gol no Cruzeiro, que é o próximo time dele. Lei do ex, do atual e do futuro, é verdade, mas ele já não ia jogar de qualquer forma. É, então. A questão é que agora ele não vai jogar mesmo e continua pendurado, pode perder um confronto importante aí na sequência. Falta combinar com o árbitro, esse negócio do cartão, porque às vezes os caras não combinam. Em época de discussões... O cartão aí não está muito legal nessa época. Em época de discussões sobre apostas esportivas, cartões tomados de propósito, etc., tudo mais, os times do Brasil, e não só do Brasil, fazem isso há quanto tempo? Sabe que vai ter um jogo que o cara talvez não jogue, um jogo de mais importância daqui a duas rodadas, e toma o cartão amarelo que vai suspendê-lo de propósito. O Canobio tomou antes de ser convocado para a seleção uruguai. Jogo pré-clássico, cara. É balelo, é balelo. E tem árbitro que é o seguinte, tem árbitro que é sacana, o cara sabe que o cara está ali naquela situação. Tentando forçar, né? E o juiz não dá o cartão de jeito nenhum. Fala, não, você vai ficar pendurado, não vai levar o amarelo. Um abraço para o Fernando Neto, que tentou vender um cartão vermelho. Vermelho e não deu certo. E tentou tomar e o juiz não caiu na dele. Parabéns para o Bauer, mano. Isso. Que foi expulso depois do jogo. E não vale para a aposta. Maravilha. E tem uma outra polêmica ali. Quer debater um pouquinho mais isso aí, ou vamos para a sequência? A questão do Vidal e do Vitor Bueno é natural, né? Essa avaliação que fez o Wesley, né, Dal? Porque é o Vidal e o Vitor Bueno, cada um tem a sua qualidade, né? Cada um tem a sua característica. E como ele disse, né? Aquela coisa que a gente discute às vezes, né? Ah, o time é o reserva, o time titular. Tem os jogadores que são prioridade na escalação e tem jogadores que tem que estar prontos porque o time pode precisar deles ali. Então, eu acho que esse negócio de titular e reserva não existe, na minha opinião. Existe, claro, os caras que jogam mais, os que jogam menos, né? Por opção do treinador. Mas o cara tem que se sentir titular o tempo inteiro, né? É, eu acho que é tudo uma estratégia de jogo, na verdade, né? É claro que a estratégia é mutável durante a partida. E existem alterações que podem mudar uma partida, mas geralmente as alterações que são feitas durante um jogo, elas são trabalhadas todas durante a semana, né? Porque é circunstancial de jogo, porque você vai estudar o seu adversário durante a semana. Você geralmente sabe quais as substituições que o seu adversário faz e você precisa neutralizar, de certa forma, isso, né? E o Atlético usa muito bem disso, usa muito bem do estudo, usa muito bem da tecnologia que tem ao seu favor, né? E o Wesley já falou sobre isso, inclusive, falou da questão da tecnologia, que é muito importante, falou sobre isso contra o Bahia. Então eu creio que o Atlético ontem optou pelas tomadas de decisões certas, né? O Vidal saiu, melhorou o time, melhorou. Mas poderia com o Vidal ter vencido o jogo também. O jogo foi equilibrado e eu considerei o Atlético um pouco acima, num geral, apesar das chances criadas pelo Vasco. E o Atlético mereceu a vitória, mereceu a vitória. Agora essa situação do Zé Ivaldo realmente pega mal, né? A gente já estava falando da bronca lá, a questão da mulher dele, a gente falou sobre isso semana passada, né? A esposa dele ter postado e tal, e que saudades e não sei o quê, e que ainda bem que a gente vai sair daqui, né? E daí agora é isso, né? Daí, pô, a torcida realmente... É. A paciência não é... Às vezes, assim... Às vezes precisa-se fazer uma avaliação mais complexa das situações, né? Esse caso aí do Zé Ivaldo, deixa o cara jogar contra o Cruzeiro, entendeu? Não força negócio de cartão, sei lá, né? De repente, deixa pra tomar o amarelo contra o Cruzeiro, entende? Ou sei lá. Não, mas daí ele perderia o jogo seguinte, que o Atlético... Pensa em não contra o Santos, fora que o Atlético, claro, pode ter um time misto, mas depende muito do resultado contra o Bolívar lá. Se o Atlético traz uma vitória da altitude, não precisa poupar pro jogo contra o Santos. Eu acho que dependia muito, independia o adversário, na verdade. É. Acho que o problema não era o adversário, o Cruzeiro. Ser o Cruzeiro é uma coincidência. Eu acho que é uma coincidência. Totalmente, faz parte do planejamento. Poderia ser qualquer clube. Ah, contra o Cuiabá sábado, beleza. Só que deixa a situação um pouco mais complicada. Deixa a situação um pouco mais complicada. Que já não tá simples, né? É por isso que eu digo, né? E daí talvez tenha faltado um pouquinho de senso nesse caso. É. Porque é o Cruzeiro. Eu não sei se tem a ver também o pedido pra que ele não jogasse contra o Cruzeiro. Mas eu acho que levar o cartão amarelo pra cumprir a suspensão, porque ele já vai ser poupado no próximo jogo, bem provavelmente, eu acho que seria normal contra qualquer clube do Brasil. É, assim, a questão contratual dele não poder jogar contra o Cruzeiro não existe, né? Isso... Não, não existe. Ele tem contrato com o Atlético, o pré-contrato dele com o Cruzeiro é um negócio que ainda vai ser assinado e tal. Até porque ele não tá emprestado pelo Cruzeiro, né? É. Que ele é naquele negócio... Ele é jogado pelo Atlético até o final do ano, mas ele já acertou o vínculo do próximo ano por questão que a lei permite. É. Quando você tem só seis meses de contrato, você pode assinar. E tem aquela outra coisa, né? E tem aquela outra coisa. Se ele joga contra o Cruzeiro, daí ele comete uma falha gritante e tal, resulta na vitória do Cruzeiro... Já iam pegar no pé dele de novo. É, já iam suger histórias e tal, né? Cada dia ia ser alguma coisa diferente. É, assim, melhor preservar, né? Já se der pra preservar, melhor preservar, é. Enfim, né? Mas tá aí a situação do Zé Ivaldo. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. O Atlético, então, se preparando pra esse confronto contra o Cruzeiro agora. Vai ter, basicamente, a semana cheia aí pra trabalhar. Hoje folga, mas amanhã já começa e a viagem foi hoje também, hoje cedo. E aí tem o dia de folga, amanhã começa a preparação, porque o jogo é sábado, né? Em relação à semana passada, que também foi cheia, um dia a menos. E 18h30, né? 18h30 na arena. Podia ser um pouco mais cedo, podia ser às 4h da tarde, pra o Atlético ganhar algumas horas, né? Pois é, podia ser... Por que não podia ser na sexta esse jogo, na quinta? Por quê? Na quinta tem... A Copa do Brasil é 18h40. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo do futebol europeu. O Ajax fez a final da Liga Europa há 4 anos ou 3 anos contra o Manchester United. E tinha rodado do campeonato inglês, o jogo foi no meio de semana, tinha rodado do campeonato holandês naquele final de semana. A federação holandesa puxou a rodada. Pra que o Ajax tivesse aquele tempo, puxou a rodada inteira. Claro, era uma situação totalmente específica, atípica. Mas por que não os times que vão jogar uma Libertadores não podem jogar na sexta-feira pelo Brasileiro? Se tem semana cheia de trabalho. Principalmente é que eles vão jogar fora de casa, né? Você tem a ver. O Inter vai jogar contra o River. Por que não puxar Fluminense? Por que não puxar contra o Argentinos Júniors? Por que não? Entendeu? Qual o problema de jogar na sexta-feira? É o Cruzeiro, por exemplo. Ah, tem que cumprir a cota de TV e tudo mais. Tudo bem. Você tem quantos outros jogos ainda da rodada? E outra, a Copa do Brasil, nenhum desses times está... Nenhum deles está. O jogo do Atlético nem cai no negócio de cota de TV, porque o Atlético não tem acordo com a TV, entende? Sim, pois é. Vai cair no quê? Só se fosse TV aberta, mas ele não jogaria no horário da TV aberta, que é domingo à tarde, por conta do espaço entre o jogo da rodada do Brasileiro e da Libertadores. O grande problema é que não tem nenhum gênio para pensar nisso. Pois é. Não é tão difícil assim, né? Então, por isso que eu falei gênio. E você ganha mais dias para ter jogos na TV, na TV fechada, por exemplo, que dá audiência. Obrigado. Obrigado.